Vantagens e desvantagens dos fundos imobiliários de papel. Você conhece os fundos de papel? Você investe neles? No vídeo de hoje eu vou falar pra você o que são os fundos imobiliários de papel e quais são suas principais vantagens e desvantagens. Mas antes de começar, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações pra você ficar sabendo sempre que tiver algo novo por aqui. Os fundos imobiliários de papel ou fundos de recebíveis são ativos que ganharam grande destaque ao longo desse ano. Os fundos imobiliários de papel recebem esse nome, pois eles investem indiretamente em imóveis. Esses fundos compram títulos que são lastreados no mercado imobiliário. E esses títulos, sejam eles bancários ou não, são os chamados papéis. E eles representam a estrutura de uma dívida. Ou seja, aqui nos fundos imobiliários de papel, nós temos três atores. O investidor, o credor, que normalmente é um banco, e o devedor, que é quem emite a dívida. que são exemplos de credores, as incorporadoras e as construtoras. Então, pra entender melhor como eles funcionam, é necessário você entender como que funcionam os lastros dessa dívida, que representa o seu fluxo de financiamento e quais são as garantias envolvidas. Dessa forma, você consegue mitigar os riscos de investir nesse tipo de fundo. Então, como dito anteriormente, os fundos imobiliários de papéis são fundos que realizam a aquisição de títulos imobiliários. Dentre esses títulos, existem dois principais, que são os certificados de recebíveis imobiliários, também conhecidos como CRIs, e as letras hipotecárias, também conhecidas como LHs. Os CRIs são emitidos por securitizadoras como forma de financiar o mercado imobiliário. Eles são operações estruturadas, complexas, que permitem a negociação da dívida com o lastro imobiliário. Esse lastro pode ter diversas origens ou naturezas, como um financiamento imobiliário, um contrato de locação, ou a compra e a venda de imóveis. A securitizadora exerce o papel intermediário entre os investidores e os devedores, administrando a operação e fornecendo dados para o mercado de capitais e para os investidores. Já as letras hipotecárias são títulos de renda fixa lastreados no mercado imobiliário. É um instrumento que é emitido por instituições financeiras que emprestam recursos ao Sistema Financeiro de Habitação, SFH. Então, quais são as vantagens de se investir em fundos imobiliários de papel? Uma das vantagens de se investir nesse tipo de ativo é a diversificação do risco. Os CRIs estão expostos principalmente a riscos de crédito que são diferentes de alguns outros riscos presentes em outros tipos de fundos imobiliários, como, por exemplo, o risco da vacância. Então, por não sofrerem com o risco da vacância, os fundos imobiliários de papel mantêm um fluxo alto no pagamento de rendimentos aos seus investidores. Isso permite aos cotistas usufruírem dessa renda ou reinvestirem em outros fundos imobiliários em momentos que surgirem oportunidades, como pode ser o caso do momento atual, que eu vou mostrar mais lá na frente. Além disso, por pagar um cupom mais um indexador, que pode ser IGPM, IPCA ou a taxa DI, eles fornecem uma proteção imediata do capital investido em frente à inflação. Na verdade, todas as vantagens de se investir em CRIs podem ser aproveitadas investindo em fundos imobiliários de papel, enquanto que as dificuldades podem ser diluídas investindo em fundos imobiliários de papel, porque nem todos os CRIs estão disponíveis para investimento para qualquer investidor. Tem certificado de recebível imobiliário, por exemplo, que é acessível apenas a investidores qualificados, que não é o caso da maioria dos investidores. Agora, quais são as desvantagens de se investir em fundos imobiliários de papel? A principal é que se o fundo entrega como rendimentos a correção monetária, o patrimônio do fundo não vai se valorizar com o tempo. Portanto, o investidor fica responsável pelo reinvestimento do valor recebido. Caso ele não faça isso, o valor patrimonial dele pode acabar perdendo o poder de compra, pois o valor da cota fica relativamente estável ao longo do tempo. Outra dificuldade do investidor de fundo de papel é fazer uma análise de crédito. Como o fundo imobiliário compra diversos CRIs, para saber a qualidade de um fundo imobiliário, o investidor tem que analisar a qualidade de todos esses CRIs. Para isso, ele deve analisar o lastro, deve analisar quem é o devedor, deve analisar se a taxa é uma taxa atrativa para valer a pena esse risco, entre outros fatores que nem sempre são fáceis de serem encontrados. Agora, por que que hoje pode ser uma boa oportunidade para você investir em fundos imobiliários de papel? Porque conforme vimos anteriormente, o pagamento de rendimentos, o valor dos rendimentos desses fundos dependem da taxa a qual o rendimento é atrelado. Nós vimos que pode ser o IGPM, pode ser o IPCA, pode ser a taxa DI, pode ser um pouco de cada uma e conforme nós vimos agora, nós estamos em novembro, nos últimos meses nós tivemos deflação. Então, isso impactou diretamente no pagamento dos rendimentos dos fundos imobiliários de papel. Não que eles tenham deixado de pagar, mas houve uma redução até grande, dependendo de qual fundo a gente estiver falando. Para exemplificar, vou mostrar para você a redução que nós tivemos no KNSC11, onde nós tivemos uma redução de 43% no valor do rendimento distribuído, saindo de 91 centavos em julho para 52 centavos em outubro. Um outro exemplo é o fundo KNHY11, que teve uma redução maior ainda, de 59%, saindo de 1 real e 16 centavos distribuídos em julho para 47 centavos distribuídos em outubro. E por último, eu vou citar aqui também o KNIP11, que teve a maior redução dos três citados, que chegou a 71%, saindo de 1 real e 4 centavos em julho para 30 centavos distribuídos em outubro. Então, a gente percebe que o pagamento de rendimentos pelos fundos imobiliários de papel são muito ligados com a inflação. Então, se hoje a gente está vivendo um período de deflação, é normal que esses valores sejam reduzidos. Mas, conforme eu estou mostrando para você nesse gráfico agora, passar por períodos de deflação não é algo muito comum aqui no Brasil. Provavelmente, isso vai se normalizar nos próximos meses, voltando a ter alguma inflação. e isso vai fazer com que os rendimentos subam. E por conta desses rendimentos terem reduzido dessa forma nos últimos meses, alguns fundos de papel tiveram uma boa desvalorização. Então, se você pesquisar bem, você pode encontrar boas oportunidades em fundos que estão descontados, pois sofreram desvalorização e que terão uma recuperação forte com um aumento forte na distribuição de rendimentos nos próximos meses. Então, hoje, pode ser que a gente esteja vivendo uma boa janela de oportunidade. O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha aprendido o que são os fundos imobiliários de papel, tenha entendido quais são as vantagens e desvantagens e qualquer dúvida que você tiver, pode deixar um comentário aqui, que eu vou ter o maior prazer em responder. Aproveita para compartilhar esse vídeo com seu amigo que talvez não saiba a oportunidade que ele esteja perdendo. Aproveita também para me seguir lá no Instagram, arroba Pedro Fagundes, onde eu posto diversos conteúdos sobre finanças e investimentos. Um abraço e até a próxima.